Se quiser bater de frente, pode vir, pode chegar O paredão está batendo e o bicho vai pegar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pega, vai, vai, vai Pegou Eu tô com o teu cato, eu tô com o meu c Ah, meu fome Sabe o que ele é o meu cão Tá, meu cão, tá, meu fome Sabe que ele é o bom O meu, meu, tá do sábio Flope seu, meu, tá do sábio Quer bater do sábio, quer bater de frente Pode vir, pode chegar O pendo e o bicho vai pegar Pegar, pegar, vai, 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 pegar Pegar, vai, 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 vai Pegar, vai, 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 vai pegar Vai pegar, vai, vai, vai pegar Vai pegar FAPIGA 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 SEIO FAPIGA Yeah, DJ Dale Pouca, meu proputo, eu bebo, sabe bom Sabe que ele é o bão, rapidinho, távado Fope, sabe que ele é o bão Pouca, meu proputo, eu bebo, sabe bom Fope, seu beulgado決ado Quer bater do kato, quer bater de frente Pode vir, pode chegar O pendo e o bicho vai pegar Pegar, pegar, vai, 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 pegar Pegar, vai, 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 vai Vai pegar, vai, 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 vai Tchau!